Oi pessoal, bom dia! Pilotando fogão com a Lene na cozinha mais uma vez e hoje pra fazer um arroz à toscana. É o arroz diferente. E é feito em uma panela só, melhor de tudo, né? Então, bora pra receita! Vou ligar o fogo. Acho que esse fogo aqui é muito baixo, esse aqui de trás. Nós vamos... nesse sentido da frente. Vamos colocar aqui no de trás. Eu aqui, eu tenho três toscanas, tá? Foi a ferventada e depois eu piquei, tá? Três. Ó, tá? Vou deixar aqui. Eu tenho... Vou começar a fazer e vocês vão ver os ingredientes, tá, gente? Vou colocar aqui mais ou menos umas duas colheres de sopa de óleo. Vou colocar a linguiça toscana, tá? Ela tá praticamente cozida. E aqui eu vou colocar uma colher de café cheinha de alho. Vamos deixar dar uma tritadinha. E como eu não poderia deixar, né, de colocar o meu tempero feito em casa, caseiro. Vou deixar no card aqui pra vocês verem a receita, tá? Tem a receita aqui no canal. Ó. Isso aqui é uma colher de sopa bem cheia. Já vou dar uma misturada aqui pra envolver esse gostinho desse tempero, que ele é maravilhoso, gente. Faz toda a diferença no tempero, no gosto da sua receita. É muito bom. Olha, pessoal, o alho já tá fritinho, o temperinho também que eu coloquei também já está. Aqui eu vou colocar agora uma vagenzinha, porque nós vamos fazer em uma panela só. Aqui eu tenho mais ou menos umas 10 vagenzinhas ou menos até. Acho que é mais 8 vagens. Meia cenoura, tá? Vou dar uma refogada aqui agora. Olha que beleza. E já vou colocar... Aqui tem um copinho de arroz, tá? Lavado. Quem não gosta de lavar arroz, não precisa. Tá? Eu que tenho mania de lavar, não consigo fazer arroz sem lavar. Ó. Olha só, já dá vontade de almoçar. Meu Deus. O cheiro tá maravilhoso na cozinha, como sempre, né? Não tem como não ser com essa delícia aqui. Vou aqui colocar um pouquinho de sal. Sal é a gosto. Quando eu colocar a água, eu vou verificar se o sal está bom. Eu aqui eu tenho um tempero, um molho caseiro de tomate. Também tenho a receita aqui no canal, tá? Eu vou pegar aqui uma, duas colheres grandes e vou colocar aqui na nossa receitinha. Olha que maravilha. Caseiro o nosso molho. Tempero caseiro. Tudo de bom. Gente, não tem nada melhor do que você fazer suas coisinhas, seu temperinho em casa. E eu... Isso aqui é o restinho do molho. E eu vou colocar aqui uma colherzinha de café de açafrão. Vamos mexer. Olha, refogado. O nosso arroz. Agora nós vamos pôr água quente. Ó, vamos colocar mais um pouquinho. Ó, rentinho aqui, ó, de água. Não precisa colocar mais do que isso. Vou aqui provar. Hum, tá ótimo. E o sabor? Maravilhoso. Aqui nós vamos deixar agora ferver até que o nosso arroz seque. Tá bom? Eu já volto daqui a pouco com ele sequinho. Olha que maravilha, gente. Já estão gostando? Se já estão gostando, deixa seu like. Compartilha esse vídeo com quem vocês acham que possa gostar. Deixa aí nos comentários se vocês fazem arroz desse jeito. Se faz, me diz como que você faz. Faz diferente de mim? Deixa aí que eu vou ter o maior prazer em ler e responder também. Quero pedir a vocês também pra me seguir lá no Instagram, curtir a minha página no Facebook, tá bom, gente? E se você não é inscrito, se inscreva, tá bom? E ativa o sininho pra não perder nenhuma de nossas receitinhas que a gente postar aqui no canal, tá bom? Então, até já, com o nosso arroz sequinho, tá? Olha, e o nosso arroz está sequinho, tá? Quer dizer, seco. Ele ainda fica um pouco úmido, mas nós vamos desligar. Vamos deixar ele ficar mais enxutinho, tá? Pra depois a gente soltar o arroz. A gente nunca deve soltar o arroz enquanto ele estiver quente assim. Sabe? Deixa ele dar uma enxugada primeiro sozinho, né? E depois sim a gente solta. Aí ele vai dar uma leve esfriada. Aí sim a gente vai soltar o nosso arroz. Então, ele está pronto. Daqui a pouco eu mostro ele soltinho pra vocês. E está pronto. É isso aí, tá? É só aguardar mesmo agora eu soltá-lo. Pessoal, olha só o arroz. Tá? Olha aqui, ó. Super soltinho. Olha, gente. Super soltinho, tá? Olha que maravilha. Feito numa panela só. Aquilo que eu falei com vocês, tem que deixar ele dar aquela secada sozinho. Pra depois vocês soltarem ele. Olha que maravilha. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa aí o seu like, né? Acho que eu já até pedi no início. Mas estou pedindo aqui no final, novamente, se inscreva no canal. E compartilho aí pra quem vocês acham que possam gostar desse tipo de comidinha de uma panela só. Né? E quem não é inscrito, se inscrevam no canal, me sigam no Instagram e curtam também a minha página no Facebook. Tá bom, gente? Até o próximo vídeo, se assim Deus permitir. Até o próximo vídeo.